Música É, rimar parceiro, eu gosto mais do que o azar Representando as antiguidades do funk ou do rap Mas cê sabe moleque que eu te mato e eu represento o meu CEP Meu CEP é sempre bem representado pela pessoa que eu sou Pois eu simplesmente boto minha vida e eu nunca tô de brincadeira Ou seja, eu amo fazer rap como eu gosto de comer lasanha E tanto quanto o Garfield odeia segunda-feira Ai Odeia segunda-feira? Mas como assim, parceiro, que eu vou falar pro cê? Até porque eu não odeio segunda-feira, eu tenho que levantar Porque é mais uma chance que Deus me dá pra eu vencer E se tiver que trabalhar, eu vou de cabeça erguida Pra pôr comida da mesa e minha mãe se orgulhar Até porque eu não nasci filho de herdeiro Meu parceiro, eu garanto, eu não vou ficar largado no sofá Quem me dera a oportunidade de ficar largado no sofá E se eu tenho ela na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta Descanso, eu tenho que aproveitar Pois o CLT, ele é uma corda E ele acha que a gente não tá vendo essa estratégia Levantar segunda-feira não é orgulho Pois eles não tratam como cavalo e na sua boca põe uma rédea É, cê reclama do CLT Mas parceiro, o meu peixe não vem com anzol Mas cê, eu a garanto que cê não passou um dia embaixo do sol Vendendo bala no farol Aí cê vê a burguesa dando risada da sua cara e subindo vidro Enquanto isso, meu parceiro, a minha fé, eu ainda resisto Lá em Fortaleza, eu nunca vendi bala no farol Na verdade, eu fazia outro posto Eu rimava nos ônibus E eu sempre via a velhinha franzindo o rosto A sensação é triste, né, irmão? De tipo assim, tu propagar a tua arte e a pessoa parecer odiar Mas ainda bem que o meu coração não se abala por essa porra Tanto que eu vi aqui em São Paulo, representa o Ceará Mas o meu coração se abala Mas isso você não vê Até porque o sorriso no meu rosto não garante o próximo passo E o que vai acontecer Porque eu tô cheio de ódio revoltado contra o sistema Esse é meu lema, eu vim de diadema O forte para os malucos que tão lá na biqueira plantado o dia todo Porque esse daí não é o lema Mã, meu coração também se abalou Só que eu pensei, por que eu posso ter essa dualidade? Se eles entregam ódio, eu vou entregar ódio? Não, eu vou matar o ódio deles demonstrando minha bondade Eu acho que a honestidade é a nossa arma pra resolver o problema Porque senão a gente perde a juba Deixa de ser leão e se junta ao esquema de pirâmide da hiena A hiena tá tentando me prender Fazer eu riparar esse sistema Meu pivete eu não vou perder Porque eu sou um cara de quebrada Eles querem a lágrima no meu rosto Pra eles eu mostro risada Mostra a risada, sangue, parceiro escorre E na favela mais outro morre Que é da minha cor e se parece comigo E aí que eu vejo que o sistema é meu inimigo A batalha é um movimento protestante A gente revive a batalha Pois nós é um necromante Se tão morrendo na quebrada Hoje a alma dessa batalha sempre vai ser mais lembrada Então revive a batalha, seu cuzão E hoje você perde para o pilar da nova geração É, meu puta, você vai parar no chão E hoje seu destino é dentro do caixão Peraí, meu pivete, ajude Você não é o Xande de Pilares É o Chande, mude Você tá enterado, você não tem pilar Porque sua coluna é o peso, não vai aguentar Não vai aguentar o quê? Vou dizer pra você Aê, parceiro, agora você vai morrer Aê, parceiro, tá ligado? Alegria contagia Eu já aguento muita coisa de viver na periferia Eu não falei que você ia se tornar escroto Você vai morrer Eu morro hoje e amanhã nasce mais outro Você tá enterado Você é um freguês A fúria nordestina renasce outra vez Aê, parceiro, vai nascer outro Por isso mesmo o seu verso é que faz troco Será que nasce outro? E se nascer outro, tudo eu garanto o mato de novo Vixe, que diabo é isso? Que problemas? Vai matar de novo? Tá unido pro sistema? Qual foi? Aê, meu mano, eu mando aquele E você presta tanta atenção que erra como eles Aú, Jão, mas isso daqui é morrer o matar Por isso mesmo no chão eu não vou ficar E pra eu me erguer eu vou ter que te matar E o sustento da família eu vou levantar Palmas e palmas e palmas, Zona Leste Esse foi a segunda final Caralho, tchau Geradas, tá de punta, pata, pum Vamos lá então Geradas em 17, 3, 2, 1 Toião para a grande final Mais muito, muito barulho aí, família Pro Vitinho 13 Satisfação Zona Leste, tá ligado? Gosto de rimar papo aqui, tá ligado? Que aqui eu me identifico com a plateia, certo? Que é periferia como nós somos, tá ligado? E gosto muito e na próxima vez, tá ligado? Garanto dar o melhor, mais do que eu fui hoje É isso mesmo, se cair levanta Esse é o papo, gratidão Black Zica, certo? Da hora Que exagero Aí